Meu pai disse que o Natal é a época mais feliz do mundo. E é verdade. A casa fica toda enfeitada. O vovô não para de sorrir e abraçar a gente. O tio Pedro é sempre quem ganha mais presentes. E o primo Edu vem todo bonitão, sempre com uma surpresa. Mas sabe quem enche mesmo a casa de felicidade? O papai Noel da turmão. Lógico, tudo bom. A moda do Natal é ser feliz. A moda do Natal é ser feliz.